Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um Arruma-se Comigo de Páscoa. Estamos nessa quarentena, né, em casa, englausurados, mas a gente tem que se arrumar para comemorar a Páscoa, né? Hoje é sábado, sábado santo, sábado da Vigília Pascal e eu vou compartilhar com vocês um Arruma-se Comigo. Mas antes, gente, de eu começar a compartilhar com vocês esse Arruma-se Comigo, já se inscreve no canal aí embaixo e deixa seu gostei para mim também, tá bom? Então vamos lá conferir. Arruma-se Comigo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.